Professor André. Prazer, Gastão. Prazer todo meu, cara. Você que está morando fora já há um tempinho. Quanto tempo você já está em Paraty, meu velho? Sete anos. Sete anos, é tudo isso? Sete anos, é. Caramba, qual foi a mudança, cara? Sempre morou em metrópolis, não foi? É, a gente sempre morou em cidade grande e aí a gente teve uma filha e aí quando a gente, depois que ela nasceu, a gente teve a ideia de morar num lugar mais tranquilo, né? Porque São Paulo é muito inóspito pra criança, né? Muito difícil, tá assim. E aí a gente mudou pra lá e depois a gente teve mais um moleque que nasceu lá, que já tem cinco anos e tal. Quem nasce em Paraty, o que que é? O Kailun nasceu em Paraty, ele nasceu na Japoíba, em Angra. Então, como é que fala? Japoibense, sei lá, Japoibano. Você nasceu onde? Você nasceu nos Estados Unidos. Eu nasci em Nova York. Nova York, por que? Família? Porque meu pai estava trabalhando no National Institutes of Health lá em Bethesda e eu acabei nascendo lá. Eles são brasileiros? Eles são brasileiros, é. Meu pai trabalhava nos Estados Unidos e aí a gente ficou indo e voltando, morei em vários lugares dos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e Brasil. Adolescente não, pré-adolescente? Cara, quando eu tinha uns 12 anos, eu passei, acho que se não me engano, 4 anos lá. Foi muito sensacional. É. Mas começar assim a ouvir mais rock e tal, mesmo foi quando eu voltei pro Brasil. Morou no Rio? Adolescente. É, morava na Ilha do Governador. Tá. Inclusive, esses dias eu fui entrevistar o Vanderlei Cardoso e a gente descobriu que a gente era vizinho, quase vizinho de porra. Sensacional. Eu não lembrava que o Vanderlei Cardoso era... Morava na Ilha do Governador e na minha rua, ali perto, morava o Roberto Dinamite. Nossa, é. Eu me duro muito engraçado, né? É, é. E o Renato Russo era de lá também. Também do Governador. Todo mundo da Ilha. É, todo mundo da Ilha. Você é que nem eu, assim, que gostava mais da Vitrolinha do que da bicicleta ou não? Cara, eu jogava muita bola na rua, assim, mas quando eu comecei a comprar disco, assim, com, sei lá, 13, 14 anos, aí virou, né, cara? Vira, né? Só que é difícil explicar pra molecada de hoje, assim, o que era gostar de rock antigamente, porque você não tinha nada, cara. Tinha que ser paciente. Nada, nada. Era, assim, um amigo, o pai era piloto da Varig, que ia uma vez por ano, aí todo mundo juntava uma grana e... Reunia, né? Quando chegava o disco. Reunia, juntava uma grana e aí comprava um disco. Um. É. Você vinha? Não vinha? Você vinha pra São Paulo comprar um disco? Eu vinha direto. Isso já um pouquinho mais tarde, na fase metaleira, assim, o cara saía sexta de noite do Novo Rio, da rodoviária, vinha, ficava parado na frente da Woodstock de manhã. Abria a Woodstock, comprava os discos, pegava o do meio-dia, seis horas, estava no Rio, já ia ouvir com os amigos. Quando é que ele tá no Rio? Bate e volta mesmo pra comprar. Bate e volta, eu não tinha nem onde ficar. Metal. Ah, eu comprava metal, assim, começou a sair, começaram a sair no Brasil, pelo menos os Sabah, volume 4, assim, eu comprei nacional, que isso tinha. Mas eu me lembro o Ozzy duplo ao vivo, o Speak of the Devil, cara, quando a gente cotizou, sei lá, uns oito amigos pra comprar um Speak of the Devil na Woodstock. Deu status. E porra, chegar com o negócio com o plástico, bonito e tal. E você viaja 12 horas de ônibus, né, que naquela época era seis horas pra ir, seis horas pra voltar, pra pegar um vinil duplo e voltava, tipo, lendo todo o encarte, assim. Sabia a ordem das músicas de coro, quem produzia, quem produzia, onde gravou, quem foi. Eu tava conversando com o Reis Tadeu, sobre esse ato quase sacro, nosso, de ouvir música, de ser um oratório ali, a vitro, se perdeu mesmo, né, cara? É, eu acho que é coisa fetichista também de você tirar o disco, né, eu me lembro que a galera ficava revoltada quando eu abria o disco antes de chegar no Rio, porque elas queriam ver, sabe, a abertura do disco, então você abria o plásticozinho, aí, puta, será que é de plástico ou de papel ou que vem embalado? Um encarte, sensacional, cara. Você é um cara mais inscrito, escreveu vários livros, tem coluna, sempre escreveu muito bem. Quando que você começou a escrever sobre música, cara? Cara, sobre música. Quando que você começou a escrever, vai, eu... Então, eu escrevia no Jornal do Colégio, eu estudei no Colégio de São Bento e eu fiz o Jornal do Colégio de São Bento, que eu não tinha. E eu escrevia sobre cinema, né, porque eu escrevia muito mais sobre filme e tal, e aí eu fiz o... ajudei a organizar o Cine Clube do Colégio de São Bento. Então, meu começo mesmo foi mais com cinema. Aí, em 85, 86, eu comecei a... eu era fotógrafo, né, gostava, sempre gostava de fotografia, comecei a fotografar muita banda de metal. Tá. Então, me lembro, eu fiz o Venom e Exciter. 86. 86. Fotografei o Nasty Savage, tocou no Roxy Roller, na Lagoa. Dorsal, uma dos brasileiros a capa de um disco da Dorsal. Ah, Searching for the Light, a capa é minha. É tua, eu não sabia. É, a capa é minha. E aí, comecei a vender... tinha revista metal na época, né, você lembra? Fiz várias fotos pra revista metal. Fotografia, sem texto, por enquanto. Sem texto, é. E aí, em 80... cara, deve ter sido 87, mais ou menos, eu consegui o meu primeiro emprego de jornal, foi na tribuna da imprensa. Fazendo 30 anos. 87, 88. E aí, eu comecei a escrever. Eu me lembro, uma das primeiras, se não a primeira matéria sobre sepultura, na imprensa carioca, foi o que fiz. Que legal. Eu me lembro, uma das bandas brasileiras que estavam fazendo sucesso no exterior, começando, então era só a sepultura, o dorsal, essas bandas que já estavam com uma olhar, assim, lá pra fora. Cara, você lançou um livro que eu lembro que foi revolucionário, que é o barulho, cara, hoje é uma raridade. É, hoje é uma raridade. Já me falaram que era uma raridade, uma viagem pra underground, do rock americano, você fez isso no começo dos anos 90, não? Isso foi em 91. Noventa e um. Noventa e um. Porque você pegou essa cena, você foi com a câmera, ou como é que foi essa história aqui? Na verdade, assim, todos os livros e projetos que eu faço são por prazer pessoal, assim, né? Eu gostava das bandas que estavam surgindo na época. É engraçado, né? Porque no começo dos anos 90, você ainda tinha aquela primeira geração do punk americano, Cramps, Ramones, Dead Kennies. Dead Kennies não, mas o Diallo Biafra, né? Todos em atividade. Todamente em atividade, fazendo um monte de disco foda, assim, né? Então era uma fase de transição muito legal. Ao mesmo tempo, você tinha essas bandas Nirvana, Ted, Mudhoney, a banda de Seattle, as bandas surgindo, porque a ideia era fazer uma série na revista, né? E aí, cara, aquela coisa que só acontece quando você é muito ingênuo, né, cara? Muito inocente, que você vai, tipo, ah, deixa eu pedir uma entrevista pro Red Hot Chili Peppers. Eu fico, ah, beleza, topamos, já marca. Aí depois o Cramps topa, aí o Ministry topou. Aí eu comecei a fazer o meu cronograma lá de viagem baseado nas datas que eu tinha. Nas entrevistas, é. Mesmo as bandas grandes, tipo Red Hot Chili Peppers, já era uma banda... Em 91 foi quando eles lançaram o Blood Sugar Sex Magic. Desconçadão. É, então assim, eu cheguei, eles estavam prestes a ficar gigantes, eles eram uma banda grande. Cara, a assessora da gravadora me passou um telefone e era na casa do Flea. Imagina hoje, jamais, né? Na casa, entendeu? Aí eu tinha que ir pro hotel, botar um monte de ficha, né, pra... Eu tava lá já, né, pra ligar, pra marcar uma entrevista com o Flea. Atende o Flea, entendeu? Tipo, é demais, era outra... Hoje em dia, pra você chegar no Flea, oito assessoras e... Eu lembro que a entrevista do Chili Peppers, eles marcaram, no ensaio, o último ensaio antes da turnê do Blood Sugar Sex Magic. E era um ensaio que eles tinham alugado um hangar de avião vazio. E o ensaio tinha todo o equipamento de luz e som da turnê. A gente viu, eles fizeram um show inteiro, inteiro, com risco, pra nós três, cara. Era o último show do ensaio, e era o ensaio geral, com som, luz, efeitos técnicos e tal. E era, pô, quando eles iam ficar muito grande. Então, quer dizer, é uma outra época. É uma época que você tinha um acesso aos caras, eles falavam, respondiam as coisas. Acho que também não tinha celular, não tinha rede social. Eles não tinham muito esse medo do... Tinha fax. É, não, as entrevistas eram por fax, cara. Já fez, né? Mas eu marquei várias. Todas essas entrevistas eram por fax, entendeu? É sensacional. Você ficou camarada do Joey Ramon, né? Porque agora a gente teve uma fase aqui no canal que a gente botou muita coisa dos Ramones. Eu sei que muita gente amava o Joey. Você ficou camarada dele ou não? Então, quer dizer, eu vi o show dos Ramones aqui quando foi em 87. Foi em 81, né? É, eu dei sorte que eu consegui ver em São Paulo, depois no Rio foi cancelado. Você lembra? Acho que foi no Monte Líbano, não teve por causa da chuva. Não me lembro o que que eu... Não, não sei, mas... É. E foi uma frustração e tal que não teve no Rio. Aí eles voltaram em maio de 91. E em maio de 91, eu fiz um programa com o Joey, eu e o meu amigo André Forachery. A gente levou ele na Brasil 2000 na época. A rádio, que era uma rádio muito boa. Era uma rádio muito boa. Em 91, uma rádio ótima, né? E eu me lembro que a gente pegou o Joey no hotel, ele tava ali no Hilton. E, cara, era pra ele ficar meia hora, entendeu? E o programa rolou, acho que de meia-noite às 5 e meia da manhã, cara. Só que foi a noite inteira, tipo... Escolhendo música ali, botando... Cara, começou lá a ter papo, aí ele pediu uma pizza, aí, puta, pediu um café. Aí o negócio foi indo, foi indo, foi indo, ele não ia embora. Cara, aí os ouvintes começaram a vir de madrugada, vir de madrugada pra falar com ele. Foi um negócio meio litúrgico até, assim, sabe? Uma coisa louca, cara. Não tinha, obviamente, não tinha internet, não tinha Twitter pra avisar o Joey Ramonio tá aqui. Então as pessoas começaram a telefonar pra outra, o cara tá na rádio, tá na rádio, tá na rádio. De repente você olhava na rua, assim, tinha uns 20 caras, assim, só um homem, lógico, né? Só esperando. É, esperando pra tirar foto com o cara, pra... Tirar foto não, né? Que ninguém nem tinha câmera, era pra pegar autógrafo mesmo. E ele tocou todas as coisas que ele gostava. Tocou Motorhead, tocou um monte de coisa de Punk 77, tocou James Addiction, tocou Nirvana, sabe? Tocou uma porrada de coisa que ele curtia. Tocou, não se não me engano, ele tocou Bleach, eu acho, cara. Que legal. É, não, o cara já conhecia, entendeu? Ele era antenado. Antenadíssimo. E a gente ficou 5 horas e tanto falando. E o Joey nunca esqueceu, cara. Você é o cara que pode falar qual é a importância dos Ramones, cara. A gente destacou aqui, mas é aquela tua visão sobre os Ramones, você que gosta de música. O que que você acha? Qual é o lugar deles na história ali? Eu acho que foi uma das poucas bandas que realmente foram revolucionárias, assim. Porque você, muita gente fala assim, ah, o Punk é uma coisa tão simples, uma coisa tosca e tal. Mas tem algumas bandas que fazem a coisa tosca de uma maneira única, entendeu? Só pra citar duas, ACDC e Ramones. Cara, é fácil. Qualquer guitarrista meia boca toca os riffs do ACDC. Não, não, não. Não é fácil, mas não é aquele jeito. Mas vai fazer, não fica. Entendeu? Tipo, você vê banda tocando música dos Ramones, até caras que são tecnicamente mais... São melhores músicos e tal, não soam igual. Não soam igual. E essa coisa da... Os Ramones eram assim, eles eram inteligentes, mas se faziam de burros. Essa é a minha teoria. Pode ser mesmo. Não, mas é. Só pra avisar que isso aqui vai entrando. Não, não tem problema, aqui não tem sonoplastia. É a casa gastão, né, velho? É isso aí, né? Estamos sob o ataque aqui. Mas o Tommy Ramones, que foi o cara que... Na verdade, assim, quem criou mesmo a estética foi o Tommy. Foi ele. Ele tá bem inteligente, sabe? É uma coisa assim, vamos tirar os solos. Vamos fazer música de um minuto e meio. Falando sobre isso. O visual vai ser meio um delinquente juvenil misturado com, sei lá, James Dean. Cara, é fantástico, assim, a simplicidade, o minimalismo. É uma coisa muito... Boas referências. Cara, as referências, assim, tem muito Velvet ali, as guitarras. Muito, muita coisa. E muito pop, bubblegum, coisa boba de pop americano dos anos 60. Que isso é fantástico. Que isso é fantástico. Principalmente o Joey, né? Exatamente. Mas é o que diferenciava eles, na minha opinião, das outras bandas do punk da época. Senso de humor, cara. Exatamente. As bandas não tinham senso de humor. Mas essa coisa minimalista de você, numa época em que o rock tava, cara, com muito frufru, e músicas de 50 minutos, com tecladistas e tal. Aqueles discos realmente marcaram a vida de todo mundo. E quem acha que é simples, então não consegue entender, eu acho, o conceito por trás. Realmente é muito... Eles levaram o rock à essência, entendeu? O rock tava uma coisa assim, com muito aparato, muita produção, e a gente fala, não, vamos mostrar só o que é importante. Tira as obras. Tira tudo. Porque é desnecessário. Tira tudo, entendeu? Então, quando o cara faz um verso tipo, second verse, same as the first. Tipo, segundo verso igual ao primeiro. Cara, aquilo é uma obra de arte, cara. Não, é uma obra de arte, entendeu? É uma obra de arte. Você ouve aquilo, você não percebe de imediato. Mas quando você começa a analisar, é uma obra de arte aquilo. Porque, assim, por que eu preciso fazer um segundo verso diferente do primeiro? Meu segundo verso vai ser igualzinho ao primeiro, entendeu? É demais. Simplicidade, né? É, cara. É uma coisa que tava muito... Tava faltando na época, eu também achava. E o rock tinha um lugar que hoje não tem nada nem próximo, né? Ele tá pensando, as bandas que chegavam na Parada de Sucesso eram muito diferentes. Eu queria, inclusive, escrever esse livro aqui muito bacana, uma análise muito boa sobre o pop no Brasil, Pavões Misteriosos. Eu lembro dessa música, cara. Pavão Misteriosos. Edinar. Você botou na capa algumas figuras emblemáticas, Alceixas, Italina, Neném Mato Grosso, Guilherme Arantes, Fagner. Cara, o que aconteceu com o pop hoje? O que você acha? O que aconteceu? Porque naquela época o pop era um pouco... Mesmo nos anos 70, 80, havia uma coisa mais trabalhada, mais elaborada, menos entregue de uma maneira tão simplista. O que aconteceu? Cara, eu acho que a música sempre refletiu o seu tempo, pro bem e pro mal. E ela sempre refletiu os anseios e os gostos da população, do seu consumidor e a tecnologia. Então, assim, você pega os anos 70, é muito curioso, né, no Brasil. Esse meu livro, ele vai de 74 a 83. A ideia era contar como nasceu a música jovem no Brasil. Até 74, música jovem no Brasil quase não existia, cara. Entendeu? A Jovem Guarda tinha sido meio um suspiro ali, mas era uma coisa muito imitação de música italiana. Tinha muita coisa de tradução. Muita coisa de diversão. E assim, não vendia muito. Isso é engraçado. Tipo assim, 65 a 68, quando foi a Jovem Guarda, o mercado de discos no Brasil era horrível. Era muito pequeno. Então, eu tive a ideia de fazer um livro que ia contar assim, quando o que realmente teve o marco zero da música jovem no Brasil, a música pop. Sem dúvida nenhuma, foi o Secos e Molhados. Então, é a primeira explosão. Foi o primeiro disco que tirou o Roberto Carlos Romântico das Paradas. De longe. Bateu bris. Desde que o Roberto Carlos tinha começado a ser o número um, no meio dos anos 60, ele nunca tinha perdido o ranking, o topo do ranking. Então, na verdade, o livro, ele tem o começo e o fim em dois anos emblemáticos. São dez anos de diferença. 74, que foi o Secos e Molhados. E 83, que foi o segundo cara que bateu o Roberto Carlos, foi o hit com Menina Veneno. Antes da Blitz, porque tem gente que considera, não, mas ele veio. A Blitz foi em 82, mas o primeiro disco. Mas o single, o Menina Veneno e o disco, o Volto do Coração, acho que é, cara, vendeu mais do que o Roberto. Então, eu falei, vou contar a história desses dez anos e como que a música jovem tomou conta do Brasil. Cara, tiveram um monte de circunstâncias que levaram isso a acontecer. Não acontece do nada. As pessoas acham, têm uma ideia de que gostos e tendências aparecem do ar. Não é verdade. Tem tudo a ver com a tecnologia e com a coisa social. Então, você tinha no Brasil uma população jovem que estava se tornando cada vez mais urbana. Muita gente migrando do campo. O êxodo rural. O êxodo rural. Você tinha um milagre econômico no final dos anos 60, começo dos 70, que, cara, sei lá, multiplicou por dez o número de vitrolas vendidas no país. Multiplicou por vinte o número de televisores vendidos no país. E com uma boa cultura venda. Sim, mas muitas coisas, por exemplo, as pessoas não se ligam. Mas, por exemplo, o surgimento da música pop no Brasil ou a explosão tem muito a ver com a explosão do mercado automobilístico no Brasil. Porque as pessoas passavam a ouvir som no carro. No carro. Faz sentido. Porque é uma coisa que ninguém tinha carro. Pouca gente tinha carro nos anos 60. Quando a indústria do automóvel explodiu realmente com o milagre econômico, cara, a quantidade de gente que começou a ouvir rádio, começou a ouvir fita, entendeu? E isso teve reflexos no quê? No surgimento das FM's. Por que as FM's surgiram? As pessoas também acham, ah, a FM surgiu por causa do público jovem. Não foi exatamente assim. A FM surgiu por quê? Era o som melhor, o som ali em estéreo. Você tinha um público que estava de saco cheio, o público mais jovem, que queria mais qualidade no som que eles estavam ouvindo. E eles vinham de pais que ouviam rádio AM. Então, assim, a Rádio Cidade surgiu em 77. Surgiu por uma conjuntura econômica. As emissoras precisavam fazer o FM. Aí, com o FM, o que aconteceu? Os artistas começaram a fazer discos para o FM. Se não tivesse uma Rádio Cidade, em 77, 78, não teria os discos do Guilherme Arante. Porque eram discos muito bem produzidos, entendeu? Você pega um disco do Gilberto Gil do fim dos anos 60 e você pega o Realce, que ele fez em 79. Independentemente se você gosta ou não do Gilberto Gil, a diferença da qualidade de produção é absurda. O Realce é um puta disco muito bem produzido. Muito bem produzido. Porque foi produzido para a Rádio FM, entendeu? Então, essas conjunturas são muito importantes. E as pessoas analisam música, analisam cinema, às vezes fora do contexto tecnológico e social da sua época, é uma coisa completamente errada, entendeu? Completamente errada. Então, no livro eu tento explicar isso. Como é que, por exemplo, as novelas, até o final dos anos 60, música de novela, eram umas musiquinhas que o cara fazia, era sobra de gravadora, entendeu? Foi só quando a Globo criou a Som Livre, que eles falaram, pô, isso aqui é um puta de novela, que ela está sendo vista por milhões de pessoas, TV explodiu no Brasil, pô, vamos fazer uma gravadora só para vender a trilha sonora da novela? Vamos fazer músicas inéditas para a novela? Ou então vamos pegar músicas, cada música de um artista e depois fazer o disco da novela? Então as pessoas, assim, não dá para você analisar a parte artística sem analisar a parte comercial, entendeu? Isso vale para hoje em dia também, obviamente. E aí você chega hoje em dia e aí você também tem que analisar, sabe, a conjuntura. A gente está numa época em que o consumidor, um consumidor mais jovem, não aguenta ouvir nada por mais de dois minutos, entendeu? Você não tem mais, não estou falando que isso é ruim ou bom, mas é verdade, você não tem mais o gosto pela coisa fetichista de ter o objeto. Então essa molecada de hoje não quer ter disco, o cara tem o Spotify e vai ter disco para quê? Só compra espaço. Exatamente. Você não quer ter DVD que nem a gente tem ou VHS como eu tenho um monte. Você vê lá no Netflix e tal. Então assim, a atenção da galera é muito menor. Eu li um livro agora do cara da New Yorker, o John Seabrook, que ele chama The Song Machine, que ele justamente fala sobre isso, explica até matematicamente como as músicas de hoje são feitas. É assustador, cara. Porque assim, a atenção desse público, o cara consegue prestar atenção em algo por sete ou oito segundos. Se ele não tiver a atenção dele capturada nesses sete ou oito segundos, esquece. E já desistiu. Nossa, eu não acreditava, cara. Por isso que as músicas novas, se você for analisar os discos da Britney Spears, essas coisas, eles já começam pelo refrão quase. Entendeu? Ou começam por algo muito forte. Então, cara, hoje é isso. A música tem que ser muito rápida. Ela tem que pegar a galera de imediato, senão a galera não ouve. Ela tem que ser extremamente comprimida. O som tem que ser muito comprimido porque a molecada ouve em fones de péssima qualidade, geralmente. Então você não está ouvindo um som estereofônico legal na sua casa com um caixão. O que você acha que é a música pop atual? No Brasil, vai. Eu sinceramente não acompanho mais, Gastão. Eu não sei nem dizer. Eu acho que não existe mais o sertanejo. Existe um monte de cara pop de vários estilos. Mas isso tem uma razão também. Você pega os clipes novos, de Major Lazer. É muito engraçado você ver o clipe porque você não sabe de onde ele salva. Você não entende. O clipe é feito para isso. O clipe é globalizado. Então ele tem elementos ali da Índia. Tem uma galera dançando assim que nem hindu. Aí tem uns elementos meio orientais, japoneses. E aí tem uma coisa meio europeia. Tem uma batida meio assim, hip-hop, mais R&B americano e tal. O que sai então? Um coreano que tinha um pouco de hip-hop na música dele. Tinha um pouco de dancinha americana. Cara, eu acho que é isso. Entendeu? E os clipes são feitos, de uma certa maneira, para serem globalizados. Porque você põe o clipe no ar, não é que nem antigamente que você tinha que ir de cidade em cidade lançando. Ele já está no ar. O cara pode ver aqui, pode ver no Azerbaijão, pode ver na Califórnia. Então tem que ter uma música e um visual que apele a todas essas pessoas de uma vez. É insano. Você vai acabar com a música? Já modificou, mas você acha que o que a gente gosta corre risco? Eu acho que sim. Eu acho que a gente está em uma fase muito perigosa, muito ruim para tudo. Para cinema, para música, para tudo. Por quê? Porque algumas pessoas dominam a exibição da música. No caso, todo mundo vê pelo YouTube ou pelo Spotify e tal. E o público está sendo cada vez mais direcionado para as mesmas coisas. Então saiu um livro muito interessante, uns dois anos atrás, chama Culture Crash. Que é exatamente um americano chamado Scott Timberg. que ele analisa como que a cultura, nos últimos dez anos, está sofrendo. Você tem cada vez menos gente escrevendo sobre música, cinema, arte, literatura. Revistas indo para o espaço. A quantidade de artistas que estão ganhando dinheiro com música, diminuindo absurdamente. E o dinheiro da música ficando para cada vez menos artistas. Então é exatamente o oposto. A gente achou que a internet ia ser maravilhosa, que todo mundo ia ter a possibilidade. Não era isso. O MySpace vai falar diretamente com o seu público. Mas quem ganha são os editores, são as gravadoras. E cada vez mais as Britney Spears ou os Major Lazer ou quem quer que seja, estão ganhando muito mais dinheiro. E você tem uma gama imensa de pessoas que estão ou falindo ou indo para outras coisas. E eu acho que vai ficar cada vez pior, porque o público também é muito preguiçoso. A galera gosta de se informar só por timeline de Facebook. Então eu não sei. Informação rápida, mastigada, fácil consumo. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Você vê pelo número de visualizações de um disco, por exemplo. A primeira música tem X, a segunda música tem 30%. A terceira música esquece. Tem mais nada. Tem mais nada. Guardar. As bandas guardavam às vezes. Vamos deixar a terceira fase. Vamos deixar a última. Não deixa nada. Você lança uma por mês. Bota o refrão no começo para não complicar. Torce para alguém ver. Então eu acho que a gente está em uma fase muito ruim. Muito ruim, muito perigosa. De tudo. De tudo. Cinema. Cultura em geral. Cara, cultura em geral. Literatura é um negócio impressionante. As pessoas vendendo cada vez menos livro. Livraria fechando, deixando de vestir no Brasil. A coisa da livraria, da loja de disco e tal. Infelizmente é até compreensível que elas estejam fechando, porque é por causa disso. Ninguém mais quer a coisa física e tal. Mas eu acho que as pessoas estão ouvindo cada vez mais horas de música aos pedaços. É isso. Entendeu? Vai acabar o álbum. Vai acabar esse conceito de álbum. Acho que já era. Já era. Já era. Ninguém lê nenhum livro com mais de duzentos e poucas páginas. Entendeu? Eu tentei... Os meus livros novos eu tento fazer mais sintético. Conciso, né? Cara, tem que ser, cara. Porque para você botar alguém hoje para sentar num sofá, numa poltrona, numa rede para ler alguma coisa, já é um milagre. Você vai fazer um negócio de quinhentas páginas e esquece. O cara vai ler um quinto e vai jogar o negócio fora. Mas, cara, o que a gente vai fazer? Você vai com quase cinquenta anos, que nem eu, ficar, sei lá, no YouTube. Vai, galera, vamos aí fazer o meio... Tudo cortadinho, né? Fazer os negócios. Exatamente. É uma coisa meio, meio, sei lá, epilética quase, assim, né? Então, eu não tenho muita paciência. Mas eu acho que a criançada, se você estimular umas coisas legais, música, sabe? A gente não vê muita televisão. A gente está sempre lendo. Também isso é foda, né? Porque a criança aprende com os pais. Mas não adianta, cara. Não adianta, cara. Fala assim, você tem que ler. Não rola. Se o pai não estiver lendo, fodeu. Tipo, o moleque não vai ler. Não adianta, entendeu? Então, não sei. Eu estou otimista porque eu vejo que eles realmente curtem essas coisas que a gente gosta. Mas é uma luta em glória. Uma nossa. Mas não estamos aí, não é? Imagina, Gastão. Você tem um público que, cara, eu tenho certeza que as coisas que o teu público ouve aqui e tal, mas eles não ouvem em outros lugares. E são coisas que, sei lá, a pessoa pode concordar, pode discordar. Mas vai somar na vida dela. E o nosso trabalho é quase arqueológico, eu vou te falar. A gente está resgatando umas coisas que a gente quer deixar que as pessoas conheçam. Deixar algum legado ali para o futuro. É isso aí. É isso aí. Bastante. É um prazer, velho. A gente queria ficar conversando aqui. Meu, pô. Horas, que eu adoro te ouvir falar, velho. Sério, é um prazer. Quando você quiser. Ótimo, cara. Muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí